Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre internet, gente, nós vamos falar um pouco vai envolver esse mundo e vocês não vão achar difícil porque é uma coisa que agora nós estamos acostumados. Inicialmente, antes, bem antes, a gente se comunicava através de carros, lembram? Depois, já pensou aí, como era o ensino há dois anos atrás? Era como é hoje? Não, principalmente esse ano, não é? Que mudou muito, muitas coisas mudaram. Essa aqui tem sido uma das ferramentas indispensáveis para o nosso cotidiano, para a gente levar a aula até vocês. O computador, o celular, é uma ferramenta de trabalho e que é usada pelo professor hoje, ao invés de usar apenas livro e quadro de escrever. Então, as coisas vão mudando e nós precisamos evoluir de acordo. Então, hoje, nessa semana, melhor dizendo, nós vamos falar sobre troca de e-mails. Vocês vão aprender a enviar o e-mail. Eu quero descobrir depois quem conseguiu enviar as atividades dessa semana, sozinho, por e-mail para a tia Eolanda e para a tia Jaqueline. Seu pai e sua mãe vêm fazendo por você, não é? Mas, eu já recebi o e-mail, recebo de vez em quando, e-mails que as próprias crianças estão mandando. Isso, ó, maravilhoso. Palmas para quem está fazendo isso, porque não vai ter nenhuma dificuldade. Quanto a esse conteúdo de troca de e-mails. Ah, pega lá sua coxila. Por enquanto, olha só, ainda não descartamos o livro, ainda usamos o livro. Mas, por que por enquanto, tia Eolanda, quer dizer que a gente vai deixar de usar livro físico assim? Um dia sim, vocês podem ter certeza que um dia sim vai usar apenas. O nosso livro será aqui dentro, no computador, na tela de um celular. Então, a gente vai atualizando. Então, é necessário que aprendamos a andar e estudar com esses equipamentos. Na página 51, já vimos que, há mais de 300 anos, as mensagens eram escritas em papel e transportadas por mensageiros que, por vezes, levavam dias para chegar a seu destino. Pessoal monta lá no cavalo, carrega um monte de cartas para deixar em lugar. Pensa daqui para São Paulo. Quanto tempo não levaria? Naquela época, ninguém imaginaria que tudo isso ficaria muito fácil com a invenção do e-mail. Imagina naquela época, dizer que vocês iam estudar através de uma videoaula. Todo mundo ia dizer assim, nunca que isso vai acontecer. Está acontecendo, não está? Então, a evolução é constante. O que ontem e hoje é novidade, amanhã já não será mais. Então, é uma evolução interminável. Você sabe que, por meio de comunicação, se tornou tão popular. Por que o meio de comunicação se tornou tão popular? Por que, gente? Porque pessoas que têm o computador conectado à internet, mesmo estando em continentes distantes, podem trocar mensagens a qualquer hora do dia. Ah, eu estou aqui, resolvi mandar uma mensagem para a Jaqueline. Estimamente, eu mando aqui, ó. A Jaqueline já recebeu lá no mesmo instante. Enviei a Jaqueline para me responder. Eu não preciso ir até a casa dela para conversar com ela, para decidir sobre alguma coisa. Nossas aulas, por exemplo. E você? Costuma comunicar-se usando e-mails? Agora sim, não é? Nesse ano, a gente está se comunicando usando os e-mails. Pois, tanto eu, como a Tia Jaqueline, usamos o e-mail para corrigir as atividades. Para dar uma devolutiva para vocês, se está tudo bem, se está correto, se não está, o que você precisa melhorar. Então, a gente usa essa troca de e-mail, principalmente neste ano de 2020, por conta da pandemia. Vamos na sessão líquida. Otávio e Júlia moram na mesma cidade, mas em bairros diferentes. Ambos estão no terceiro ano do ensino fundamental. Eles gostam de conversar pelo celular, mas se habituaram a trocar e-mails sobre diversos assuntos. Vamos conhecer três mensagens desses amigos. Olha aqui a mensagem que o Otávio mandou para a Júlia. Olá, Júlia. Aqui em casa estamos programando um passeio legal para o próximo final de semana. No outro dia, você me encontrou que conheceu um lugar muito bonito com cachoeiras e trilhas. Eu e minhas irmãs adoramos esse passeio. Pode me dizer que lugar é esse? Como chegar lá? Obrigada e um beijão. Tavinho. Lembrou de alguma coisa quando eu estava lendo aqui? Não lembra um pouco das cartas? Sim, lembra um pouco a carta. Só que desse modelo aqui não é uma carta de critamão. É uma carta digitada. É um e-mail. Olha só a resposta da Júlia. Oi, Tavinho. Ah, vocês vão adorar o lugar. E olha o que ela usou. Ela usou o coraçãozinho que são os emojis que tem lá para a gente colocar. Morro de vontade de voltar lá. Mas eu não sei o endereço exato. Assim que minha mãe voltar do trabalho, eu pergunto a ela e escrevo de novo dando os detalhes. Se tiver um lugarzinho na mochila, vocês me levam junto. Olha que engraçado, gente. Beijinhos. Juju. Essa foi a resposta da Júlia. Depois temos aqui novamente. Júlia, você não vai acreditar. Minha mãe e meu pai pediam para eu escrever convidando você para viajar com a gente. Não é legal? E não precisa ir em cima da mochila, não. Tem lugarzinho para você em nosso carro. Agora é só falar com o seu Martinho e Dona Cléia e arrumar a sua marinha. Queremos muito que você vá. Um beijo. Tavinho. É um diálogo que eles estavam se comunicando através do e-mail. Então, vamos lá que a Tia Lona agora vai passar para cá, para esse computador. Nós vamos fazer aqui uma troca de e-mails. E vou ensinar vocês a fazer essa troca de e-mails. A mandar um e-mail. Combinado? Olha só, gente. Então, nós vamos agora pôr em prática. Vamos aprender a enviar um e-mail. Aqui eu vou colocar um e-mail que eu já tenho. Que é o e-mail que eu recebo as atividades de vocês. Se não tivesse, eu ia criar um e-mail. Então, se você ainda não tem, pode criar uma conta com o papai e com a mamãe. Mas, como todos já têm acesso a e-mail, porque manda as atividades para a Tia Landa e para a Tia Jaque por e-mail. Vamos lá. Vou colocar aqui o meu e-mail. Aqui, fundi1, terceiroano, arroba-te-mail.com. Vamos em próxima. E vem pedindo a senha. Vamos lá de senha. Coloca a senha aí. Próxima. E a página vai abrir. E estamos na página de e-mails. Olha só, está carregando. Agora, temos aqui do ladinho. Temos aqui escrever. Temos uma caixa de entrada. Aqui a gente vê o que foi enviado. Então, temos alguns detalhes aqui desse ladinho. Nós vamos em escrever. Porque nós queremos mandar um novo e-mail. Clicou em escrever. Abriu essa caixinha aqui. Aqui está pedindo, gente. Para quem você vai enviar o e-mail? E abaixo tem o assunto. O que você vai tratar nesse e-mail? Tal qual o daquele lá da Júlia e do Otávio. Lá no nosso livro. Viram? Então, aqui. Para. Vou mandar para a tia Jaqueline. Ó. Deixa eu colocar a Jaque. Aqui, tia Jaque Sena. Coloque lá. Pronto. Já sei para quem eu vou mandar. O assunto. Posso colocar aqui. Vou falar sobre atividades com a tia Jaque. Pronto. Aqui mais abaixo. Eu posso dar um clique. Aqui vai ser a mensagem que eu vou escrever para a tia Jaqueline. Vou mandar aqui. Olá, tia Jaque. Tudo bem? Quero saber se você recebeu as atividades do terceiro ano B. Não é terceiro ano B. Do terceiro ano B. E assim eu posso dar continuidade. Eu posso também, gente, inserir, olha, os emojis. Lembram lá? Nosso livro vai ter uma página falando só de emojis. Então, olha só. Temos aqui, ó, vários. Clico mais aqui, ó. Tem os rostinhos. Eu posso colocar um rostinho feliz. Eu posso colocar um rostinho triste. Eu posso colocar um anjinho. Aqui eu vou descendo, ó. Aparece muito mais. Existem vários. Tem até o pensamento. Tem corações. Tem aqui o modelo de carta. Tem óculos. Posso mudar aqui, olha. Vamos para outras coisas. Então, existem vários emojis que podem ser usados nos e-mails. Vocês lembram lá da Júlia que mostrou um coraçãozinho lá na mensagem dela? Então, vocês podem usar também para se comunicar através dos emojis. Fiz, coloquei. Ah, que estou com fome, né? Para a tia Jaque, eu botei que estou com fome ali. Olha lá, lambendo os beijos. Está uma delícia. O que é que está uma delícia, tia Jaque? Então, vamos tirar aqui. Eu quero mandar a tia Jaqueline também dizer para ela que um bolo está gostoso. Quero mandar uma foto do bolo. Pego aqui, ó. Nesse clipezinho aqui tem enviar. Temos a letra A e tem um clipe. Esse clipe aqui, olha. Eu posso clicar aqui em cima. Aqui ele tem anexar arquivos. Eu abro. Ele vai abrir uma nova janela. Vai mostrar tudo o que tem aqui no meu computador. Eu posso ir lá nas imagens. Vou mandar uma imagem para a tia Jaque. Vou mandar uma imagem de pinguins. Vamos lá. Imagem de pinguins. Abrir. Está aqui, ó. Pinguins. Foi aqui a imagem para a tia Jaque. Agora, o que eu faço? Eu clico em enviar. Prontinho. Clicou aqui, ó. Enviando. Mensagem enviada. Pronto. Já enviei o e-mail para a tia Jaque. Na sexta-feira, vocês irão aprender, na prática, vocês que vão fazer esse envio de e-mails. Mas, enquanto isso, vamos responder a atividade do livro. E aí, vocês conseguiram acompanhar e já aprenderam a enviar o e-mail? É muito fácil, não é, gente? Então, aqui temos um trocar ideia na página 53. Usando aqueles emojis lá. Eu falo sobre um pouquinho deles. Que a tia Yolanda mostrou também, agora há pouco. Então, você pode dar uma olhadinha. Olhar direitinho. Como que faz aqui que ele vai ajudar. Além daquelas orientações que a tia Yolanda já fez. E que também tem outras. Então, você pode fazer e falar para a atividade da páginas 54 e 55. É a sua tarefa dessa aula de hoje. Tarefa de casa. Você vai mostrar que você já aprendeu tudo sobre e-mails. Então, você responde aqui. A questão 1 e a questão 2. É muito fácil. Você consegue fazer sozinho. E enviar por e-mail também. Eu quero ver, gente. Beijinhos e até a próxima. Tchau.